Música Convidamos a quinta dupla da noite Vamos chamar agora os poetas Geraldo Amâncio e Valdir Telles Seis trilhas O assunto é a minha biografia Em cinco minutos A 29 de abril do ano 46 Mamãe pariu, eu nasci no rancho de um camponês Ali os meus olhos viram o mundo a primeira vez Um metro e setenta e seis é o que tenho de altura Cinquenta quilos de carne com mais trinta de gordura Quarenta e dois o sapato e cinquenta e dois a cintura Nasci numa casa pura e eram muitos irmãos meus Um enroceiro e outros músicos, cada qual com os dotes seus E só eu nasci repentista por uma bênção de Deus Rodei com os irmãos meus, pinhão na palma da mão Depois o peso dos anos destruiu o meu pinhão Mas não matou a saudade que dorme meu coração Eu vivi lá no sertão e era um pobre agricultor Preguiçoso, revoltado, sem cultura e sem valor Mais uma voz me dizia, você vai ser cantador Eu direi para o Senhor, sem deixar nem o engano Meus pais são da Paraíba, mas eu sou pernambucano Nasci dezoito de julho, cinquenta e cinco é meu ano Pra vocês eu disse o ano O meu pai era um camponho Minha mãe se chama Essie E o meu pai se chama Antônio Meu pai por não ter riqueza É vergonha seu patrimônio Eu tive o primeiro sonho lá no meu interior Foi deixar a minha roça não ser mais agricultor Aí o anjo divino me ajudou a ser cantador Depois mudei de setor e tenho a mulher que me adora Três filhos e duas netas Têm um gêmeo e uma nora São todos desempregados E eu sustento até agora O que eu como toda hora Cheirei com leite e coalhada Feijão, macaça e cuscuz Farofa com carne assada Baião de dois e manteiga Sarapatel e buchada Vou seguindo a minha estrada Sou como Deus me compôs Cinquenta e sete de idade De peso, noventa e dois E um centílios de pecados Pra Deus perdoar depois Então deu certo nós dois Que eu sofri como um jumento Já bati cartão e firma Dormi em alojamento Depois o som da viola Acabou meu sofrimento Eu vivo a todo momento Da arte que eu tanto louvo Há quase quarenta anos Que eu canto para o meu povo E se voltasse aos vinte anos Fazia tudo de novo Comecei ainda novo Sofrendo lá no meu pó Depois aprendi cantar Do jeito de um curião Virei artista do povo E hoje estou em Caigó Aviso no ciridó Tenho pra alegria nossa Um programa na TV Que o Brasil vê e endossa Mas ainda sou humilde Do jeito que eu fui na rosa Mote em sete sílabas Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Cinco minutos em julgamento Os aplausos de vocês Sendo campeão eu sigo E para atingir minha meta Eu não conheço poeta Médio, novo, nem antigo Só tem pra cantar comigo Se pinto ressuscitar Se chudu ainda voltar Que no resto eu tenho dado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Como a verdade conforta Geraldo perde e eu ganho Cantador do meu tamanho Não nasce que mãe tá morta Se outra gerar a borta Morre antes de falar Deus pode até fabricar Depois que eu já for finado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Foi Deus quem me fez assim Para ter coragem e classe Se a besta fera cantasse Ainda perdia pra mim Se tiver achando ruim O meu rojão de cantar Se não quisesse acabar A rédea eu fique calado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Minha gente esse rapaz E pra receber grito e palma É capaz de dar a alma Para o próprio satanás As mungangas que ele faz E se o povo não aceitar Ele é capaz de deixar O palanque zambuado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Eu sei que não sou tacânio E o meu trabalho é imenso Todo desafio eu venço Sempre bato e não apanho Cantador do meu tamanho Nem chegou nem vai chegar Deus não deixa se gerar Se nasceu veio abortado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Quem canta tem liberdade De carregar sua cruz E falar dos cois de Jesus E falar da Santa Trinade Cantiga é a faculdade E o verso é vestibular E você pode até passar Eu estando do seu lado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Meu nome não tem desgaste E o povo não me reclama Do palco imortal da fama Não conheço quem me afarte Meu verso é como um guindaste Suspende um poste no ar Depois de eu acelerar Levanto um trem carregado Meu verso é peso pesado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Esse lugar é sagrado Que eu já vim a esse pó Já cantei em Caicó Fui pra casa conformado Tive o ano passado Só o segundo lugar E esse se eu não ganhar Esse palhaço é culpado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar O Deus eterno profundo Esse dom me ofereceu E o povo já me elegeu O primeiro sem segundo Sou bom em tudo No mundo Em tudo quanto é lugar No mar No presente e no passado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Geraldo eu não lhe destaco Que ele foi fraco na roça Só prestava pra carroça Viu que né dizer tão fraco No programa ele é opaco Que ninguém quer escutar Na política quis entrar Mas terminou derrotado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Minha cantiga é serena Meu rojão é consciente Na fórmula mundo repente Quem tem mar comigo pena Eu sou como Ayrton Senna Sempre é primeiro lugar Ninguém pode acompanhar Quando eu ando acelerado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Vocês agora ficam para o Gênero Livre Com os aplausos do público Gênero Livre Sem computação de pontos Atendo a você Que o pedido manda Que é um amigo Aqui dessa praça Tem mais de um troféu Tem mais de uma taça Que está aqui presente Sem ter propaganda Tem taça no meio De frente de banda De todo tamanho Que eu possa avistar São dez ou são doze Se eu puder contar Tem taça bem grande Tem taça miudinha E eu não tô sabendo Qual será a minha Nos dez de galope Da beira do mar Saí pra cantar Sabendo que vinha Para competir Nesse festival Com Geraldo Amâncio Que tem ideal E que tem uma ideia Em cima da linha Eu também não sei Qual será a minha Só sei que esse palco É belo exemplar As mulheres são flores No nosso lugar Esse pingo d'água Virou um jardim Caícó merece Uma festa assim Dois dez de galope Na beira do mar Aqui temos gente No nosso festim Lá de Caraúbas Boa região Temos de poeira Temos de São João Pois esse povo Que gosta de mim Gosta de Valdir Que bate sem fim Mas é Caicó Um belo lugar E é sobre esse clube Que eu quero falar Que no pingo d'água Cheguei muito cedo Pra fazer de repente Ser um pingo de medo Cantando galope Na beira do mar Nesse pingo d'água Uma multidão Se sentou na frente Pra ouvir o verso A rima subindo Para o universo Corda de viola Tremendo na mão Cada repetista E aí o nosso irmão Eu dou parabéns E quero cantar Vou dar um obrigado A quem me escutar Porque esse pingo D'água tá bonito Parece que Deus Veio do infinito Pra ouvir galope Na beira do mar O começo da noite Foi muito esquisito Pensei esse povo Pois a que demora Que teve uma chuva Que molhou lá fora Pedi nosso Deus Que é muito bendito Que ele suspendesse Pra ouvir meu grito Pra nossa cantiga E continuar Saí sem estrela E o céu sem luar É cada relanco Que parece um faço Deus clareia em cima E eu canto aqui embaixo Nos dez galope Na beira do mar Eu morei aqui Perto do riacho Lá na Barra Nova Foi minha namorada Fiz uma estadia Na época passada Por isso alegre Cantando eu me acho Poeta é de cima Não fica de baixo Mas eu fui feliz Foi nesse lugar Lá na Barra Nova E eu pude morar Perto de Joab Quando era mais novo E se Deus me ajudar Eu volto de novo Nos dez galope Na beira do mar Nesse caicó Que eu tanto promovo Pois eu fui sozinha Uns vinte de idade Porém nesse tempo Eu sinto saudade Eu quero contar Minha história pro povo Cantei no passado Mas canto de novo Tive namorada Aqui nesse lugar E eu pensava inclusive Com ela casar Aqui nesse solo Que é puto iguarino Eu só não casei Mas tirei um fino Cantando galope Na beira do mar Obrigado A última dupla A se apresentar Nesta noite Com